Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, tudo bem com vocês? Olha só, gente, no vídeo de hoje nós vamos acompanhar aí algumas previsões que foram feitas pelo Vidente Brússio Armando, são previsões novas, previsões atualizadas sobre os participantes do BBB 24, é isso mesmo, inclusive ele vai nos contar quem a Bia pode mandar para o paredão hoje, porque vocês viram que na sexta-feira a Bia colocou alva em 5 pessoas da casa, 5 mulheres por sinal, e hoje domingo à noite Bia vai mandar uma delas direto e reto para o paredão, e o Vidente Brússio Armando vai nos contar quem tem a possibilidade de estar no paredão hoje à noite mandada aí pela Líder Bia, Brasil do Brasil, é, então vamos acompanhar as previsões do Vidente Brússio Armando, tá? E não deixa de se inscrever em nosso canal não, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, aproveita, deixa aqui embaixo o seu comentário, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, eu quero saber até onde o meu vídeo chega, tá bom? Onde eu tô? Eu tô aqui em São Paulo, agora eu tô dando um rolê lá em Jundiaí, que é pertinho aqui de São Paulo, mas escreve aí nos comentários de onde você fala, tá bom? Então vamos acompanhar aí as previsões do Vidente Brússio Armando a partir de agora. Vou falar o áudio de novo, eu vou colocar, tá? Do Davi, é, do Davi, Davi, ontem da prova do líder, né? É, que você acertou, né? A gente tava fazendo live 11 horas de manhã e tava rolando a prova do líder, eu perguntei, Armando, quem vai ganhar a liderança? E olha só o que o Armando falou, estão pedindo pra pôr de novo, eu coloco, porque aqui vocês pedem e obedem. André, vamos ver aqui quem tem mais chances aí de ganhar essa prova do líder, né? Será que é a minha? Será que é o Davi? Será que é o Davi? E aqui, se eu for prazer, né? Olha, André, deu mais positivo pra Beatriz, tá? Mais positivo no momento pra Beatriz ganhar, tá? Eu vejo aí que o Davi, ele tá positivo, ele tem força, ele tem estratégia, tá? Só que os caminhos agora, no momento, estão mais positivos aí pra Beatriz. Então, foi o áudio da live de ontem, né? Ele acertou, o acerto aí que a Bia ia ser a líder, né? O vídeo tá salvo aqui no canal, tá? Foi a Bebel Real que pediu pra colocar, coloquei, tá bom? Então, é isso. Ô, Armando, eu vejo, né, que muitos, a gente vê na internet aí, muitos evidentes, cada um é só que uma pessoa vai ganhar o BBB, né? Um fala que é Davi, outro fala que é a Bia, outro fala que é outro, 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 né? Eu interpreto isso, não é porque a pessoa não sabe, né? Eu acho que é por causa que são energias, né? Não tá definido ainda, né? Isso aí. Então, a pessoa, às vezes, fez a previsão hoje, hoje apareceu positivo pra Bia, né, ganhar. Aí teve evidente que fez a previsão ontem, ontem apareceu positivo pra Isabelle, por exemplo, né? É isso mesmo? Eu tô certo no que eu entendi? O que que acontece, André? Realmente, tudo que você falou tem razão, tá? E, assim, as previsões, elas funcionam de uma forma que elas mostram, assim, as energias do momento. Então, o que que pode acontecer? Se hoje a gente fosse jogar, pra quem ganharia hoje, no caso, lógico que teria mais chances aí pro Davi ganhar, tá? Porém, amanhã, depois, pode-se fazer o mesmo jogo e sair totalmente diferente, tá? Então, a previsão, ela é assim, ela muda, ela traz umas mudanças. Então, por isso que nem todo vidente acerta, tá? As energias estão sempre em mudanças, as energias estão sempre em mudança. E também, os videntes, eles são seres humanos, né? Então, eles também têm o direito de errar, tá? Então, às vezes, o vidente não tá num dia bom, às vezes tem algum tipo de energia que tá atrapalhando, tá? Então, tem tudo isso pra gerar uma previsão. Tem previsões que são mais assertivas? Tem. E tem previsões aí que você tem que ficar jogando, 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 até dar uma resposta mais objetiva, tá bom? Que nem aqui, geralmente, a gente acerta bastante pro público, né? Pro público que faz as perguntas pessoais com a gente, entendeu? Então, por isso que eu nem me importo tanto quando eu acerto as previsões. É bom, é muito bom, tá? É só que, nesse caso aqui, eu prefiro mais acertar pra quem participa aqui com a gente diariamente, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar quem tem chances aí de ganhar, né? A prova do anjo. E também aí, é uma possibilidade de quem a Beatriz vai indicar pro paredão. Hum, certo. Vamos falar tudo sobre isso. Então, pelo que eu entendi, é sempre bom fazer a previsão, né? Assim, o quanto mais próximo do acontecimento, tipo, um dia antes da final, dois dias, né? Porque as energias aí vai mudar se é possível, né? Isso mesmo, André. Quando eu fiz a previsão de quem tinha mais possibilidade de ganhar o BBB, eu vi uma mulher. Eu vi uma mulher. Então, tinha mais chances de uma mulher. Aí, quando eu joguei na segunda vez, deu mais chances pra Isabelle. Porém, quando teve toda aquela treta lá da Vanessa, tal, que teve também o nome do Davi, e aí, pra mim, já negativou um pouco pra ela, entendeu? Eu já não tenho tanta certeza que ela ganha. Então, o que é que eu vou fazer? Vou esperar mais um pouco. Vou esperar esvaziar mais a casa pra gente vir aqui e ter uma certeza maior de quem pode ganhar, tá bom? Uhum. Entendi. É isso mesmo, gente. Então, é isso. Vamos lá. Armando, então, fala um pouquinho aí sobre as energias da casa, né? De hoje, no sábado. Certo, André. Hoje as energias estão positivas, tá, André? Eu vejo que o pessoal tá mais contente, tá mais feliz, tá? Sem tantos problemas, sem tantas brigas no dia de hoje, tá? Aparentemente, eu vejo que o pessoal tá mais tranquilo na casa. E o pessoal tá mais calmo. Entendi. As energias hoje é um pouco mais calma, né? Acho que amanhã, não sei se vai ser, porque paredão e festa, né? Hoje a noite. Mas amanhã... Quando é paredão, o pessoal fica mais tenso. É, é isso mesmo. Armando, atualiza aí como que está a Vanessa Camargo, né? Está bem, não tá? Melhorou a síntese psicológica dela? O que você vê dela aí? A gente sempre pergunta. Por que eu faço sempre a mesma pergunta? Onde a moça perguntou? Porque previsões são energias, né? E muda de um dia pro outro, né? Ainda mais realizou, embora a Vanessa não tá mais no real, né? Então, como que você vê aí que está a Vanessa Camargo? Ela tá bem? Melhorou? Vanessa Camargo, eu vejo que ela tá melhorando bastante, tá, André? Ela tá aí num processo de redenção, tá? Por conta do cancelamento, por conta de ter saído aí de uma forma negativa, tá? Mas eu vejo que ela tá bem. Ela tá entre família, tá entre as pessoas que ela gosta. Então, eu vejo que ela tá melhorando. Tá, André? Tá, então a Vanessa tá melhorando, né? Tá bom, então. Fala um pouquinho, então, sobre a Yasmin, né? Que não pode ser imunizada, né? Por causa do que ela pegou lá na prova do Líder. Fala um pouquinho sobre a Yasmin. Certo, André. Posso só falar um pouquinho antes que eu vi um comentário aqui muito interessante. Para o Davi, eu tinha feito um cálculo para ele. Você até colocou aí na tela. Bem legal, André, esse comentário. Gostei muito, Maria. Maria, eu fiz um cálculo para saber qual poderia ser os orixás dele, tá? Aqui eu não estou falando da religião. Muita gente aí sabe que ele é evangélico. Mas, eu fiz um cálculo para saber quais seriam os possíveis orixás do Davi, tá? Eu até comentei com o Thiago, em particular, sobre isso. Ele é filho de Ogum, tá? O Davi é filho de Ogum. E é manjá e também tem um pouco de energia de Oxum, tá? Provavelmente um Oxum de frente. E aí ele tem essa energia positiva, né? A questão do deboche, às vezes, nas brigas, ele acaba debochando um pouco das pessoas. Então, isso é uma característica. A questão também de, às vezes, estar um pouco mais irritado, estar um pouco mais de cara fechada, tá? Mas é positivo para ele. Como ele tem outra religião, não se cabe muito ficar falando de proteção espiritual. Uma proteção espiritual para ele, Exu, negativo. Mas, ele tem uma proteção muito forte de criança. Pode ser um Ere, como pode também ser uma parte do Exu Mirim, tá? Mas deu muito positivo, sim, para um Ere, para um espírito de uma criança, trazer proteção para ele, tá? Porém, como também tem a questão da religião, isso pode mudar ou a entidade pode, sim, ter um afastamento, tá? Não é que a entidade não vai proteger, mas pode se afastar um pouco. Na questão da Bia, eu vejo que ela tem mais proteção de Oxóssi, tá? Mais proteção aí do povo da Mata, Oxóssi, que abre os caminhos dela. Por isso que ela é tão sorridente, que ela é feliz. E as coisas, na parte financeira, para ela, vêm muito facilmente. Certo, André? Entendi. Era só para falar sobre isso. Tá, a Sônia colocou, amo vocês, gratidão sempre, obrigado, Sônia, todo mundo que nos acompanha aí. Obrigado, Sônia. Eu perguntei da Isabelle, você falou da Isabelle? Eu perguntei da Isabelle, né? Não, foi da Yasmin. Da Yasmin, é verdade. Olha, André, para a Yasmin, nessa semana, está um pouco complicado, tá? Eu vejo que ela tem proteção espiritual, tem energias positivas para ela no dia de hoje, tá? Mas por conta de muitas coisas que aconteceram, deu sim uma possibilidade de ela estar mais negativa essa semana, tá? Deu também possibilidade de ela estar no paredão, tá? Infelizmente. Deu essa pequena possibilidade. Se ela não estiver nesse, ela vai estar no próximo, tá? Isso eu já deixo com certeza aqui. Se ela não estiver nesse paredão, ela vai estar no próximo, da próxima semana. E agora fala um pouquinho da Isabelle. Para a Isabelle, caminhos abertos, tá? Caminhos abertos. Fala de positividade. Porém, fala para tomar um pouquinho de cuidado com brigas, com discussões ou pontos de vista diferentes, tá? A questão amorosa está muito positiva também, tá, André? Então, é possível sim que tenha algum tipo de envolvimento entre ela e o Matheus, né? Deu sim uma possível chance de um envolvimento entre os dois. Porém, isso vai incomodar um pouco outras pessoas, tá? Então, Isabelle pode ter alguma coisa aí com o Matheus, está positivo isso aí para ela. Olha só, acho que interessante. Fala aí sobre a Giovana do Despezinho, né? A Giovana, aparentemente, deu mais positivo aqui para ela, tá? Caminhos abertos. Fala de fartura, fala de positividade. Fala também sobre algo relacionado à saúde. Sorte, aparentemente sorte para o dia de hoje. Para a Giovana, tá? Aparentemente, hoje ela está com sorte. Será que teremos ela ganhando a primeira prova aí? Será? Já pensou, gente? Giovana não ganhou nada de prova, né? Também ela não podia nem fazer, né? Mas também tem que reagir, né? Porque senão ela sai, passou para o BBB e não fez nada, né? Angela Coerce, vou te explicar. Ela disse que eu faço sempre as mesmas perguntas. Eu acabei de falar isso, acho que a senhora entrou agora. A gente está falando de reality show, né? A gente faz live, fala de outros assuntos também. Acho que a senhora entrou depois, entrou atrasada, não viu. Previsão, eu expliquei que são energias. Ainda mais num reality show, tá? Energias, elas mudam, né? De um dia para o outro. Então, hoje o participante, ele pode ser o... Está indo muito bem no jogo. Amanhã ele pode se perder e péssimo. Então, a gente faz as mesmas perguntas para ver se mudou, né? Faço outras perguntas também, mas geralmente faço algumas das mesmas, tá? Então, por isso que eu faço as mesmas perguntas, tá bom? Angela, bom sábado para a senhora. Deus abençoe a senhora, toda a sua família aí. Vou mandar um abraço para o Jardel Médium, né? Que também está assistindo a gente pelo Instagram. Um abraço, Jardel. Estava perguntando da... Esqueci, Armando, da Isabelle, né? A Isabelle, a gente falou um pouquinho. Agora do Matheus. Vamos ver, então, sobre o Matheus. Aparentemente está mais positivo aqui para ele, tá, André? Fala aqui que algum envolvimento, o envolvimento que ele pode ter aí com a Isabelle pode atrair negatividades para ele, tá? Inclusive, eu vejo finais de ciclo, vejo também possibilidade de amizades sendo desfeitas, tá? Ele pode acabar começando a jogar sozinho. Nossa, então você falou amizades sendo desfeitas, eu vou ter que perguntar. Será que o Davi vai ficar com muitos rumos e vai se desentender, virar a cara com o Matheus? Passou isso pela minha cabeça. Pode acontecer, tá? Pode acontecer, sim. Com os aliados aí do... Com os aliados aí do Davi. Hum, tá. Já, já vou perguntar, tá? Quem a Bia vai pôr no paredão, né? Porque a Bia, às vezes, ela é bem indecisa, né? O outro, ela estava em dúvida se colocava Rodriguinho, Fernanda. Falou que ia ser a Fernanda, na última hora ela colocou o Rodriguinho, né? Vou perguntar para o Armando. E o Armando acertou, né? Naquela semana, né? Tanto o Armando quanto o Thiago. Perguntei, Armando, quem a Bia vai pôr no paredão? Na outra semana. Ela foi linda. Aí ele falou Rodriguinho e o Thiago também, eles acertaram. Eu lembro disso. O que mais? Vamos falar, então, da... Falei do Matheus, né? Vamos falar da Fernanda, né? Estamos falando dela aí. O que seria para a Fernanda ou o Armando? Para a Fernanda, aparentemente, vai ser uma semana um pouco mais difícil, tá, André? Semana um pouco mais delicada. Vejo possibilidade de discussões, brigas, algo relacionado a um homem, tá? Vejo que ela pode ter uma discussão nessa semana aí com um homem. Hum, tá. Entendi. Sobre a Pitel. A Pitel, aparentemente, André, eu vejo que está mais caminhos abertos para ela, tá? Vejo positividade, tá? Vejo também possibilidade de algum tipo de discussão com alguém do sexo feminino. Algo aí que pode, sim, mexer aí bastante com o jogo. Sobre a Raquel, né? Raquel, aparentemente, deu mais positivo para ela hoje, tá, André? E está com sorte aí de ganhar algum tipo de prêmio, algum tipo de prova, tá? Será que teremos a Raquel hoje ganhadora do anjo? Será? Pois é, vamos ver aí. Raquel, quem mais que está aí, fala sobre o Lucas Buda, né? Sobre o Lucas Buda, aparentemente, deu mais positivo para o dia de hoje, né? Acredito que por conta de ele também ter ganhado uma vantagem no jogo, tá? Mas, aparentemente, ainda mostra um pouco de negatividade para ele, certo? Fala também sobre alguns problemas relacionados ao público aqui de fora, tá? Talvez o público aqui de fora esteja mais bravo aí com ele. Uma possível eliminação, ele sai. Hum, tá, então Buda está correndo risco aí. E sobre o MC Bin Laden? Sobre o Bin Laden, aparentemente deu caminhos abertos, proteção espiritual, tá, André? Proteção espiritual para ele aqui. Fala também sobre algum tipo de discussão, algum tipo de briga que ele pode ter aí com alguém do sexo masculino. E sobre a Bia, o que você vê para ela aí? A Beatriz, aparentemente, caminhos abertos para ela, tá? Positividade, eu acredito que por conta de ela ser líder, né? Mas eu também vejo, André, que possivelmente ela está numa indecisão aí, tá? Ela pode estar numa indecisão aí para essa semana, tá? Vejo também que ela pode também se expressar mal ou falar algo que depois ela se arrependa, tá? Então ela tem que repensar muito bem aquilo que ela vai fazer, em quem ela vai votar, como que ela vai fazer aí nos próximos dias referente ao jogo, pois pode prejudicar a Bia, tá? Tá, certo. Ô, Armando, eu até vi uma pergunta assim, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Teve uma pergunta aqui, a Lady L, né? Eu não perguntei hoje ainda. Sobre a Lady L, né? Falaram que ela, na verdade, ela é muito agitada quando ela vai brigar, né? Ela passa até do ponto, né? Quando ela vai brigar com alguém, né? Falaram se tem alguma coisa errada no espiritual dela ou é da personalidade da pessoa. Tem gente que é assim, né? Tem uma personalidade muito forte, né? E o que você vê da Lady L? É a personalidade dela, tá? É a personalidade dela. Ela acaba... Ó, deu muita possibilidade aqui de ela ser filha de Oxum. Muita possibilidade de ela ser filha de Oxum. Só que ela tem uma personalidade também um pouco mais forte. E aí, quando ela acaba se irritando, ela acaba falando coisas que depois ela mesma se arrepende um pouco, mas ela guarda muito pra ela, tá? É uma pessoa que guarda muitas coisas pra ela. Aí tem uma hora que ela acaba estourando, acaba brigando aí. E aí ela solta tudo que tá engasgado. É do... é dela mesma. Hum, tá. Entendi. É, o que mais? Fala um pouquinho então do Davi, o que você vê pra ele? Ah, sobre o Davi? Vamos lá, então. Sobre o Davi, André, aparentemente deu muito positivo pra ele no dia de hoje, tá? Caminhos abertos no dia de hoje. Vejo também possibilidade de algo novo, algo de novidade, tá? Aparentemente tá bem positivo aqui nos caminhos abertos pra ele, certo? Mas fala pra ele tomar um pouquinho de cuidado com brigas, com discussões. Isso pode, sim, prejudicá-lo, tá? Isso pode prejudicá-lo no seu jogo, tá bom? Lembrando, pessoal, é... já vou falar um pouquinho aqui. Eu não gosto do Davi. É algo que eu tenho pessoal, tá? Através da espiritualidade que eu vejo que ele não é uma boa pessoa, tá? Mas se precisar falar bem do Davi aqui, ou se precisar falar bem de alguém do BBB que eu também não gosto, eu vou falar, tá? Então é algo pessoal meu. Eu não gosto da pessoa Davi, tá? Mas dentro do jogo ele tá muito positivo, tá indo muito bem. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado com brigas, com discussões. E também maneirar na bebida, tá? Entendi. E a gente tem que respeitar as opiniões, né? A torcida, né? Não ficar brigando com a torcida. Tem gente que gosta da Yasmin, torce pra Yasmin ganhar, embora a gente saiba que ela não ganha. Tem gente que torce pro Davi, tem gente que torce pra Bia. Cada um vai escolher, igual cor. Cada um tem uma cor preferida, né? A gente não vai brigar com a pessoa porque ela gosta do vermelho e não do preto, né, gente? Isso é reality show, né? Então a gente tem que respeitar as opiniões, né? Não ficar brigando. Viu um comentário aqui daí? Opa, eu coloquei errado aqui, gente. Da Hilda. Da Hilda, né? Hilda Maria. Bom dia, André. Hoje é meu aniversário. Gostaria que você me mandasse um abraço, pois gosto muito de você. Moro em João Pinheiro, Minas Gerais. Um abraço, Hilda. Obrigado por nos acompanhar. Um abraço, Hilda. Tudo de bom. Tudo de bom. Isso, tudo de bom aí pra você, Hilda. Tudo de bom. Muita saúde, tudo de melhor pra você, tá bom? É isso. E, Armando, teve uma pessoa que perguntou isso aqui também. É um comentário que rola na internet. Não tô afirmando, tô perguntando. Sabe o que eu tenho que perguntar? E o Armando vê o que ele vê nas cartas aí. Ele fala, né? Sobre o Davi, né? Dizem, né? Tem gente que fala aí na internet que o Davi fizeram uma magia negra pra ele não ganhar o programa, pra ele se dar mal. Você vê que isso aconteceu? Olha, pode acontecer, tá, André? Pode acontecer, tá? Não posso dizer com certeza se foi feito algo, mas é uma pessoa que recebe muita energia negativa e ele também absorve essa energia negativa. Existe uma grande diferença de você fazer um trabalho pra uma pessoa e ela absorver essa energia, tá? Ou seja, toda energia que a demanda contra ele, provavelmente ele absorve essa energia. Então, por isso que, às vezes, acontece o desequilíbrio dele dentro do reality show, tá? Mas, pra questão de magia negra contra ele, eu vejo mais negativo, tá? Podem ter feito algum tipo de trabalho? Podem, tá? Mas não necessariamente magia negra. Tá. É porque, por fato dele ser o favorito, né? Tem gente que manda muita energia positiva, mas tem aquelas pessoas que mandam energia muito negativa, né? Então, não é fácil também, né? Com a pessoa, né? Isso mesmo, André. E, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Se, por exemplo, se ele não tá indo bem no jogo, é por conta do próprio jogo dele, entendeu? Ah, mas ele não ganha prova, entendeu? Não sei o quê. Ah, é dele não ganhar prova. Tem gente lá que nunca ganhou a prova, entendeu? Gente lá no BBB que nunca ganhou uma prova. Então, faz parte do jogo. Isso não faz nem melhor, nem pior, entendeu? Nem razoável. Mas, por exemplo, tem pessoas que por muito pouco saíram canceladas. Teve pessoas que por muitas coisas elas se tornam favoritas, tá? Então, às vezes, nem dá pra entender direito como que funciona o reality show, né? Tem coisa que a gente não consegue entender. Bom dia, Palena Santos, que colocou aí. Vanilda Alvarenga, também tá colocando comentários, né? Maria, Carla Cavalcante, bastante gente assistindo a gente. Hilda, Maria também. O Armando, então, vamos falar da prova do anjo, né? Que acontece hoje à tarde. Quem tem mais possibilidade? Um homem ou mulher? Ele não vai falar o nome exato, gente? Porque muita gente, ele vai ter que olhar um por um. Aí demora muito, né? Então, a gente pergunta sempre, quando é no caso de muita gente, se é homem ou mulher que tem a possibilidade. Olha, André, eu já tinha feito essa previsão, tá? Mas, vamos ver aqui. Deu muito mais possibilidade pra uma mulher. Tá ganhando, tá? Eu acredito que vai ficar novamente acirrado entre um homem e uma mulher. Tá? Mas hoje deu mais possibilidade pra uma mulher que tá ganhando esse poder aí, tá? Essa prova do anjo. Tá, então, uma mulher aí tem essa possibilidade. Já teve os montinhos, tá, Lena? Depois que você assiste aí na nossa live, fica salva. Foi bem no comecinho. Deixa eu ver aqui. Então, vamos falar da indicação da Bia, né? Ontem ela deu alvo aí pra cinco pessoas. Foram cinco mulheres, né? Deixa eu ver aqui. Foi a Pitel, foi a Giovana, foi a Fernanda, foi a Raquel e foi a... Ah, falta uma. Quem foi a outra, gente? Pitel. Pitel, Giovana, Alane, Raquel e... Mas tá faltando uma. Yasmin, Brunei. Yasmin, é. A Yasmin. De hora que a cabeça dá um churro. Então, vamos lá, André. Então, vamos ver aqui. Tem mais possibilidades. Indicada pela Bia. É, Yasmin. Vamos lá, André. É, hoje deu muito acirrado entre duas participantes, tá? Entre a Giovana e a Yasmin Brunei, tá? Deu muito acirrado entre as duas, tá? Eu acredito que a Giovana tem mais chances, tá? Tem mais chances. Da Yasmin, também tá positivo. Porém, realmente pode ocorrer uma mudança, tá? Até o dia... Até o dia aí da indicação, pode ocorrer algum tipo de mudança que faça... Que faça a Beatriz mudar de ideia, tá? Mas, tá bem positivo entre essas duas, mas o meu palpite, como deu mais positivo aqui pra Giovana, vou apostar hoje na Giovana, tá? Tem mais chances aí de estar no paredão. Entendi. Então, eu acredito que na cabeça da Bia, ela deve estar em dúvida entre as duas aí, né? E nesse momento que a gente tá fazendo a live, tá mais positivo para a Giovana ser indicada, né? Então, amanhã, acredito que a gente vai fazer live, né? E aí a gente pergunta de novo, né? Se mudou alguma coisa, né? Enfim, na indicação da Bia, tá bom? E é isso, então, Armando. Vamos... Tá aí, então, vocês conferiram as previsões, né? Deixa seu comentário aí o que você achou. Comenta aí que eu quero saber, hein? Vou ler seu comentário. É, o seu comentário mesmo. E olha só, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo inédito pra vocês. E aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu comentário e segue lá no Instagram. É esse aí que tá na tela, arrobaandreapontes, tá? E acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações também. Então, eu volto já já com mais um vídeo inédito pra vocês, hein? Até já.